Vamos ao vivo agora para a região que ficou alagada no fim de semana, uma das? Camila Rodrigues está lá e vai mostrar para a gente como é que está a situação hoje. Camila, minha querida, bom dia para você. Como é que está aí, meu bem? Você que está aí no local, qual é a cena que você enxerga? Oi, Manu, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Uma cena bem diferente do que esses moradores registraram, né, nesse fim de semana. Manu, agora a gente consegue ver, Manu, na verdade os resquícios, né, dessa lama aqui que está super escorregadinha. Inclusive as pessoas passam aqui, Manu, em alta velocidade, a gente está aqui no Crimeia Leste, passam em alta velocidade, já aconteceram vários acidentes aqui nesse final de semana, porque elas não conseguem parar, a lama muito escorregadia. Mas o que a gente consegue perceber é que esse cenário está diferente porque a água já baixou, né? Eu estou aqui numa região que é bem próxima aqui ao rio Meia Ponte, né, três córregos deságua no rio Meia Ponte durante as chuvas. Isso aqui tudo vira um rio, como até inclusive a Nayara citou aí no setor Urias Magalhães. Isso aqui fica totalmente alagado e não tem jeito, né, acaba invadindo aí a casa desses moradores. Eu estou aqui com um morador, inclusive, que mora aqui há muito tempo, e ele diz, né, ao Tiago, que essa situação é corriqueira, né, sempre acontece isso. Como é que foi nesse último final de semana? Bom dia para o senhor, Tiago. Bom dia. Olha, essa situação aqui, nós já estamos passando por ela há vários anos. e todo ano, né, nós sofremos e padecemos aqui com essas enchentes que invadem as nossas casas aqui, todas em volta. Inclusive, nós já temos uma vizinha aqui que ela suspendeu a casa dela, né, e suspendeu a casa dela por causa das enchentes, que as águas destruíram, né? O outro construiu, né, um muro alto aqui por causa também das enchentes. Então, a gente chega na época das chuvas aqui, nós estamos sofrendo e padecendo, porque aqui não pode chover, você não pode sair de casa, porque a preocupação nossa é muito grande, né, em torno disso aí. É porque no momento que começa a chover, nós já começamos a acelerar também os nossos corações, né, de temor, de medo de invadir nossas casas, como já tem invadido, né, as nossas casas aqui. Inclusive, Tiago, nesse final de semana não dava nem para sair, né, não tinha acesso. Os moradores ficaram sem acesso a essa rua aqui, que é a rua Doutor José Neto Carneiro, que depois vira Avenida Emílio Francisco Póvo, aqui no Crimeia Leste. Ou seja, vocês ficaram sem condições de transitar por aqui, né? Positivo. O meu vizinho aqui tirava os carros, punha mais para cima, né, por causa das enchentes que invadiu as casas e não tinha nem como tirar os carros de dentro das casas, né? A minha casa fica mais em cima um pouquinho, né, completamente imunda também em tudo aqui, ó, esta região. Essas aqui têm uns degraus ali altos ali, da casa do outro vizinho, que a água entra dentro da casa. Uma vez o bombeiro, né, tem dois anos atrás, os bombeiros tiveram que tirar a esposa dele de lá de dentro, né, da casa, porque a água tinha invadido. Na casa descobriu, foi à noite, né, descobriu, foi à noite, e na hora que viu, né, a água já estava, né, debaixo da sua cama, viu? A gente está vendo aí as imagens ao vivo aqui do João Roberto, mano, que essa área aqui, né, de chácaras, e aqui bem atrás que fica o rio Meia Ponte. Aí o Tiago estava me explicando que a prefeitura construiu, no ano passado, uma espécie de válvula justamente para minimizar esse impacto, ou seja, para não deixar essa água toda do rio, assim, que ele enche com o volume de chuvas, voltar para cá, ou seja, a situação poderia ter sido ainda pior, Tiago. Positivo. Olha, eles fizeram esse trabalho para a gente aqui, né, através do presidente da Câmara, o Policarpo, veio aqui, olhou com a equipe e nos ajudou aqui, fez aqui uma barragem aqui, fizeram uma válvula, né, de escape, né, que nos ajudou e amenizou, de fato, o problema nosso aqui. Só que o problema nosso continua, né, não foi o 100%, né, essa válvula. Eu te agradeço muito a sua participação aqui, Tiago. Eu vou conversar agora também, Manu, aqui com o Tenente Lucas Reis, do Corpo de Bombeiros. Está tudo certo, você já está liberado. Obrigada, Tiago, tem que ir que está no tempo aqui do trabalho. Obrigada, viu? Tudo de bom para o senhor. A gente conversa agora com o Tenente Lucas Reis, que é aqui do Corpo de Bombeiros, para falar um pouco dessa situação aqui. Tenente, obrigada pela sua participação. Houve alguma ocorrência grave aqui no final de semana? Qual foi o atendimento do Corpo de Bombeiros? Bom dia para o senhor. Bom, bom dia, bom dia a todos. Sim, aqui é uma área que a gente considera de risco, é uma área que o Corpo de Bombeiros atua já há muitos anos, né. Sobre as ocorrências, no último final de semana, nos últimos dois dias, nós já atendemos 36 ocorrências em todo o estado, relacionadas a chuvas, alagamentos, salvamentos de pessoas e animais. Em Goiânia, nós atendemos nove ocorrências dessa natureza. As recomendações que a gente tem para esse tipo de local é que a população nunca enfrente as águas, tanto a pé, que é o mais arriscado, porque ela pode se ferir, cair em algum buraco, ou até mesmo ser sugada pelo sistema de drenagem, porque não tem como a gente visualizar isso. E a segunda é que não enfrentem também com seus veículos, né. A partir do momento que as águas passam a metade da roda do veículo, o ideal é que pare o veículo e retorne, não faça o enfrentamento dessas águas, para evitar pôr em risco tanto a sua vida quanto a sua família. Agora, Tenente, o senhor estava me contando que aqui é uma região que ela naturalmente alaga por conta do rio, né. Ou seja, as construções aqui, né, que margeiam o rio, elas naturalmente têm que ser um pouco mais altas justamente para sustentar aí, para evitar que esse tipo de situação aconteça? Isso, aqui é uma área de abrangência normal da cheia do rio, né. Então, assim, o ideal, na verdade, é que não existissem edificações com pessoas nesse tipo de local. Então, o que se tem feito são medidas paliativas aí, como contenções, válvulas e sistemas de drenagem capazes de escoar essa água para o rio, de maneira que o rio não retorne a água para não alagar. Então, o ideal mesmo é que não houvesse edificações em locais onde a abrangência do rio alcança. Agora, a previsão, Manu, para os próximos dias é de mais tempestade, mais chuva, né. A gente vai ter uma diminuição das chuvas aí só a partir de quarta-feira. E aí, Tenente, o que as pessoas podem fazer numa situação de alagamento de casa, uma situação que elas se deparem ali com perigo, elas podem acionar o corpo de bombeiros? De que forma? Então, quando a pessoa verificar aqui na sua casa e a situação é que a água está começando a subir o nível rápido, ela fazer com que os seus objetos, alguma coisa que esteja ali com risco, principalmente elétrico, não tenha um contato com a água. E a partir disso, sair do seu imóvel, ficar ali nas proximidades e aguardar com que a água abaixe. Por quê? Porque existe, como eu disse, o risco elétrico, existem a questão do risco de contaminação dessa água, porque a água que às vezes vem em local poluída e vai deixar resíduos dentro da sua residência, e até animais peçonhentos também que são trazidos com essas enxurradas para dentro das casas. Então, o ideal é que aguarde essa água abaixar para depois retornar para o seu imóvel. E como falado antes, que não faça o enfrentamento da água, principalmente a pé. Às vezes o pessoal verifica o bombeiro fazendo esse adentramento, mas ele está sempre utilizando EPIs, coletes, para não correr o risco de sofrer acidente naquele local. Ou seja, tem que ter o mínimo de segurança aí, né, para isso, né. Muito obrigada pela sua participação aqui, Tenente Lucas Reis. E aí, Manu, como eu disse, a previsão é de mais chuvas, né, pelo menos até quarta-feira, quando a meteorologia aponta aí que as chuvas vão diminuir. Ou seja, até lá, esses moradores aqui do Crimeio Leste ainda vão enfrentar um pouquinho desse problema. E aí eu alerto para as pessoas que passam aqui nessa avenida, porque como ainda está com barro, né, a rua, ela está molhada, ainda está com bastante barro para as pessoas diminuírem a velocidade, Manu, porque a todo momento que a gente está aqui fazendo a reportagem, fazendo o ao vivo, as pessoas passam em alta velocidade. E tem uma curva muito acentuada. No último final de semana mesmo, foram três acidentes, né, de motoristas que vinham muito rápido, não conseguiam fazer a curva, acabavam perdendo o controle da direção e colidindo nas árvores. Então, muita atenção você que passa aqui pelo Crimeio Leste, porque as ruas estão molhadas e ainda tem barro, lama ainda, que pode ocasionar aí num acidente. Olha só, um carro que está passando aqui, ó, tá vendo? Olha só o tanto que a curva, ela é acentuada. Então, precisa, sim, de uma atenção maior desses motoristas que passam por aqui, Manu. E a gente continua acompanhando toda essa situação de quem mora por aqui. Obrigada, Camila, pela participação, obrigada por trazer pra gente aí, né? Essa imagem agora do pós, né? A gente tinha visto a reportagem no momento em que estava tudo alagado. E agora, esse cenário aí, que a gente vê de muita lama, de muita sujeira, né? Que é o que a chuva acaba fazendo, vai levando tudo embora, né? Que é o que a chuva acaba fazendo, né?